Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos começando mais um episódio do nosso Estude a Bíblia. Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos aqui no nosso espaço abençoado do Senhor para estudar a Palavra de Deus com profundidade. Mais um tema hoje e também com aquela simplicidade para você entender a Bíblia. Porque, vamos ser sinceros, hoje em dia tem gente que complica demais a Palavra de Deus. E um dos nossos objetivos é simplificar utilizando esse meio que nós temos abençoado aqui que é a internet. Se é a primeira vez que você está acessando os nossos vídeos, eu sou o presbítero André, eu escrevo há mais de 10 anos aqui no site esboçandoideias.com. Já vai para mais de 1.600 estudos publicados. Depois, se você quiser acessar mais estudos, tem aqui na descrição do vídeo nosso aplicativo. Nós temos ali várias informações sobre o nosso trabalho para que você conheça cada vez mais. É claro, peço também um voto de confiança. Inscreva-se aqui no canal, ok? Dê um like aqui no nosso vídeo, um joinha. Isso também ajuda o nosso trabalho e você nos honra bastante. Honra o nosso esforço de produção para trazer para você conteúdo aqui abençoador. Bom, vamos lá então. Então, a pergunta de hoje, sempre perguntas interessantes que os irmãos mandam. Olha só, eu tenho muita curiosidade de entender melhor a história de Simão, o sireneu, que foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Por que ele teve que fazer isso? Não era o condenado que deveria carregar a cruz até o final como forma de punição? Olha que interessante, né? De fato, nós temos lá nos evangelhos a citação de um rapaz aqui chamado Simão, que foi obrigado ali pela guarda romana a ajudar Jesus a carregar a cruz. Será que isso era algo necessário? Não era Cristo que tinha que carregar até o final? Por que esse homem entrou? De onde ele era? Nós vamos trabalhar então a seguinte pergunta hoje. Por que Simão, o sireneu, foi obrigado a carregar a cruz de Cristo antes da crucificação? Então, eu peço a você que fique até o final do vídeo, porque nós vamos fazer aqui um estudo de contexto muito gostoso para quem gosta de estudar a Bíblia. Nós vamos aprofundar o nosso conhecimento dos detalhes, do contexto, e isso dá profundidade ao nosso conhecimento. Vamos lá? Então, nós vamos começar dizendo o seguinte. Os momentos finais de vida de Cristo foram muito intensos. As narrativas tentam passar para a gente, da melhor forma, toda essa intensidade. E nós temos vários personagens que vão aparecendo, sendo mencionados, e nos trazem ali uma gama incrível de detalhes, um detalhamento que os evangelistas trouxeram para nos ajudar a compreender toda a emoção, toda a profundidade, o peso daquele acontecimento na história da humanidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos garimpar na Bíblia esses detalhes importantes para a gente entender bem essa história, especificamente hoje, a do Simão sireneu, e por que ele entra, qual é o objetivo dele ali, por que ele ajudou Jesus. Vamos entender todos esses porquês com muito detalhamento. E a gente vai começar citando aqui que nos quatro evangelhos que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, três deles citam este Simão sireneu, que são Mateus, lá em Mateus 27, 32, se você quiser dar um pause e abrir a sua Bíblia, fique à vontade, Lucas 23, 26 e Marcos, 15 e 21. Esses três fazem a citação desse encontro de Simão sireneu com Jesus. Mas nós vamos utilizar agora, de uma forma um pouquinho mais detalhada, o texto de Marcos 15, 21, para a gente aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento. Então vamos lá, Marcos 15, 21 diz o seguinte, E obrigaram, quem obrigou foram os guardas, eles obrigaram a Simão sireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rupo, a carregar-lhe a cruz. Então, olha só quantos elementos temos neste versículo. Este Simão, ele estava passando, ele estava vindo de um campo, não explica qual campo era, ele tinha ao menos dois filhos que foram citados aqui, Alexandre e Rupo, e ele foi então ali obrigado a ajudar Cristo no carregamento da sua cruz, até ali o local onde haveria a crucificação. Então, de Jerusalém, ele iria levar a cruz até lá, o Gólgota, onde ele seria, então, crucificado. Perfeito? Então, esse é o texto que traz aqui um detalhamento legal para a gente. Mas vamos trabalhar um pouquinho agora na reconstrução, para a gente compreender cada detalhe. Então, a gente vai utilizar agora um pouquinho do trecho de João sobre a crucificação. João, ele não menciona o Simão Sireneu, mas ele menciona alguns detalhes da crucificação que vão nos ajudar a entender. Então, vamos lá, olha só. João, o apóstolo João, ele indica que Jesus começou o caminho da crucificação carregando a própria cruz sozinho. Isso é importante. Então, olha só, João 19, 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Então, um local que tinha dois nomes, um deles em grego e outro em hebraico, ok? Tratava-se do mesmo local. Então, veja, o texto de João, então, ele já começa a desenhar para a gente que Cristo começou a caminhada sozinho carregando a sua cruz na direção ali do local chamado Calvário ou Gólgota também, ok? Então, ele está andando, ele está caminhando com a cruz pelo caminho, ele está andando, seguindo passo por passo. E aí, a gente precisa entender, então, por que que Simão entra na história. Vamos estudar um pouquinho mais agora de contexto? Por que que o Simão entrou na história? Então, o contexto, ele vai nos ajudar a entender um pouquinho. Então, vamos lá. Marcos 15, 15, agora. Então, Pilatos, querendo contentar a multidão. Então, observe que nós estamos agora num contexto anterior ao começo da crucificação, para a gente entender uma coisa interessante aqui. Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes barrabás. Bem conhecida essa parte da história. E após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Então, sim, o que nós temos nesse texto? Jesus apanhou muito. Açoitar é um castigo que era dado ali no criminólogo. Açoites, ele apanhava com chicotes, com bastante violência. Então, ele recebeu muitos açoites. E, além disso, antes de percorrer o caminho de onde estava, ali em Jerusalém, até o local de crucificação, Calvário, ainda recebeu mais violência dos guardas. Então, veja, Marcos 15, 19. Davam-lhe na cabeça com um caniço, uma vara ali, um pedaço de pau. Cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Como uma forma de zombaria. Então, observe todos esses textos aqui, nos ajudando a compreender algumas verdades. Olha só, essas informações, então, elas nos ajudam a entender que Jesus começou a sua caminhada carregando a pesada cruz, porém, bastante debilitado. Por quê? Pela violência que sofreu, que não foi pequena, como nós vimos. E, claro, os soldados, então, que estavam ali cuidando para que ele, então, chegasse até o local final onde haveria a crucificação, esses guardas perceberam que ele estava muito violentado, machucado e debilitado. E como o objetivo era que a morte se desse na cruz, lembra que Pilatos entregou aos soldados com uma ordem para ser crucificado. Então, a morte tinha que se dar na cruz. E por que isso? Os romanos utilizavam a cruz como uma forma de aviso para os outros. A pessoa ficava lá como uma espécie de exibição, morrendo ali, aos poucos, sofrendo, para que outros criminosos pudessem pensar mil vezes antes de cometer um crime e irem parar ali também. Claro que Jesus não era criminoso. Ele morreu pelos pecados. Mas ele deveria morrer na cruz, pela crucificação. Então, não seria aceitável que o prisioneiro morresse onde? No meio do caminho. Isso traria problemas aos guardas, certamente. Pilatos os cobraria bastante com relação a essa questão. Então, veja. Então, aqui nós temos a entrada de Simão Sireneu. O que Simão Sireneu, segundo o texto, estava fazendo? Ele estava passando por ali, vindo de um campo. E ele é escolhido em meio aos que estavam ali perto. E aí a gente pode pensar em algumas hipóteses. Será que ele tinha um bom corte físico? De repente, um homem grande, forte, e por isso ele foi escolhido? Talvez ele pudesse ter chegado perto por curiosidade, e foi avaliado como uma boa pessoa para ajudar Jesus a carregar a cruz. É uma possibilidade também. Foi ali, então, que os guardas o obrigam a carregar a cruz. Então, nós temos uma ordem direta. E Simão teria complicações se ele não quisesse obedecer. Ele estava sendo solicitado pela guarda romana, de forma oficial, a fazer essa ajuda. Lógico que a gente sabe que se ele negasse, certamente ele sofreria alguma questão aí. E ele não nega. Ele diz o texto que ajuda Jesus. Ele ajuda o Cristo sofredor. Quero dar só uma pausinha aqui para dizer a você o seguinte. Você gosta desse tipo de estudo, assim, que a gente analisa o texto, as palavras, o contexto? Olha, se esse tipo de estudo faz sentido para você, faz sentido no seu crescimento, eu queria só dar um recadinho rápido. A gente está com as vagas abertas do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Informações aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e vai na nossa página ver os detalhes. Como que é esse curso? A gente pega de Gênesis e vamos avançando capítulo a capítulo e vamos estudar até Apocalipse. Aulas em vídeo, assim como nós estamos fazendo aqui. Contato direto comigo por zap, ok? Então, é uma oportunidade de crescimento. Você pode ali entrar na página. Tem também o meu contato ali. Se quiser mandar um zap para mim, fazer perguntas a respeito do curso, tá bom? Então, se faz sentido isso para você, vem estudar comigo. Vamos avançar um pouquinho. Olha só. Na sequência, eu quero trazer um pouquinho para você de quem era Simão Sireneu. Então, a gente já entendeu que Jesus precisou ser ajudado porque os guardas julgaram que ele não poderia, de repente, aguentar todo o trajeto até a cruz pelo fato de estar muito machucado, debilitado, ok? Você imagina a sede que daria, o sangue que foi perdido, as pancadas, as dores musculares. E aí, a gente poderia infinitamente levantar questões aqui sobre o fato de ele estar debilitado. Então, sabemos que entrou esse Simão. Agora, quem é Simão Sireneu? A primeira coisa que eu queria falar é um pouquinho desse nome, né? Sireneu é porque ele era de Sirene, ok? E Sirene é uma cidade que fica... Ficava lá na Líbia, no território da Líbia. E onde que fica a Líbia? Ali perto do Egito. Ou seja, na África, ok? Então, nós temos aqui um homem de origem africana e o texto não explica o que ele estava fazendo ali em Jerusalém. Talvez ele estivesse ali por conta das festividades da Páscoa, ok? É uma possibilidade. Mas vamos à frente. Então, nós não temos, assim, muito detalhamento sobre esse homem. Mas é possível, então, que esse encontro tenha feito dele um cristão. Por que eu digo isso a você? Olha que interessante. Por que Marcos o citaria por nome? Marcos não poderia dizer assim, ó. Um homem, dentro da multidão, foi escolhido e obrigado a carregar a cruz. Mas Marcos cita o nome dele. E ainda cita os seus filhos. O nome de dois filhos. Então, observe que ele diz lá, Marcos, Simão, Sireneu, falando da cidade, pai de Alexandre e Rufo. Interessante. Então, tudo isso parece, está querendo dizer para a gente, que este Simão foi alguém, depois, muito conhecido da igreja para a qual Marcos escreveu este evangelho. Então, possivelmente, um homem que se converteu ao cristianismo, que entregou sua vida a Jesus por conta desse detalhe. Então, olha que interessante, como que pequenos detalhes da Bíblia nos levam a conclusões e possibilidades interessantes na profundidade. Para que Marcos iria citar nome de filhos? E como ele iria saber essas informações? Então, Marcos, o evangelista, ele teve contato, possivelmente, com esse homem, ele virou alguém conhecido. E isso, então, nos leva, para a gente fechar aqui, que talvez esse Simão, ele se converteu, depois de ajudar Cristo a levar a sua cruz. Eu gosto sempre de imaginar a cena, imagina você, né, sendo chamado por um soldado romano e você é indicado, então, pelo soldado. Vai ali e ajuda aquele homem a carregar a cruz. E você chega lá perto dele e você meio que o abraça pelas costas, coloca a cruz também sobre o seu ombro, olha nos olhos dele, totalmente desfigurado, seu rosto sangrando, sua coroa de espinhos na cabeça, trazendo ali aquele sangue escorrido. E você olha nos olhos dele e aquilo fala com você, aquilo mexe. E depois que você o ajuda, ele é crucificado e você quer saber mais dele. Olha só que interessante, né, o que esse Simão pode ter sido tocado profundamente por esse encontro? Será que ele virou um cristão fervoroso e conhecido juntamente com seus filhos? Eu acredito que sim. São coisas muito possíveis. Alguns, inclusive, chegam a pensar que este rupo, citado por Paulo lá em Romanos 16, 13, possa ser um dos filhos desse Simão Sireneu, que virou aqui, então, um grande cooperador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas isso é só uma especulação, tá bom? Não tem como provar isso dentro da Palavra de Deus. Então, eu espero que esse pequeno estudo tenha te ajudado a lançar profundidade a esse pequeno encontro de Simão Sireneu ajudando o Cristo carregar a sua cruz. Ajudando o Cristo naquele momento em que as suas forças estavam difíceis por conta de tanto sofrimento que o nosso pecado causou a ele. Se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários para mim. Se você está gostando dos estudos, deixe um amém, pelo menos. Amém, presbítero. Obrigado pelo estudo. Se você quer colocar um ponto de vista, coloque também com todo carinho, respeito. Eu quero fazer uma comunidade aqui de crescimento, sem brigas. Vamos fortalecernos naquilo que nos une. E, claro, curta o nosso canal, ative as notificações e toda vez que tiver um estudo novo, eu, ou melhor, o YouTube, vai te dar uma notificação para que você venha rapidinho e cresça. Imagina comigo que você conseguia estudar pelo menos um, dois, três, quatro estudos por semana no final de um ano. Seu conhecimento bíblico vai estar cada vez melhor. Deus abençoe a sua vida. Fica com Jesus. Até o próximo estudo.